No vídeo de hoje, para finalizar a nossa série de top 5, eu vou trazer para vocês o top 5 das melhores carabinas de pressão de nível avançado. Bora lá? Fala galera, aqui é o Guilherme da Despropil e como de costume, antes da gente prosseguir com o vídeo, desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal da Despropil. O tema do vídeo de hoje é top 5 melhores carabinas de pressão para atiradores de nível avançado, mas antes de continuar, eu queria deixar algumas coisas bem claras para vocês. Nós selecionamos 5 modelos de carabina para mostrar nesse vídeo aqui que são carabinas indicadas para atiradores de nível avançado, só que assim, são carabinas que foram selecionadas levando em conta um bom custo-benefício, a disponibilidade no Brasil e a facilidade que você tem de encontrar e adquirir esses modelos. Existem de fato carabinas que são melhores do que essas aqui que eu vou mostrar para vocês com certeza, mas são equipamentos que ou você tem que importar ou você tem uma dificuldade muito grande de adquirir. Enfim, essas são as carabinas de nível avançado para quem quer adquirir sem ter dor de cabeça, entrar lá no site da empresa, comprar e receber o material direto em casa. Então agora dito isso, bora para a nossa lista. E em quinto lugar nós temos ela, a Stoeger RX20S3 Suppressor, uma carabina simplesmente incrível. Eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, mostrando todos os detalhes e fazendo um teste prático de tiro desse equipamento. Então se você quiser ver mais, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Inclusive todas as carabinas que a gente vai mostrar aqui, nós já fizemos um review detalhado e vou colocar o vídeo no card de todos os modelos conforme eles forem aparecendo, caso vocês queiram ver mais detalhes. Mas mesmo assim vamos dar uma olhada rápida na nossa RX20 e mostrar os detalhes para vocês. Ela é uma carabina que tem a coronha toda em polímero de altíssima densidade. Ela conta aqui com soleira emborrachada, trilho de 11mm, alça em massa de mira em fibra óptica. O cano aqui, ele é um cano diferente do comum, ele é um cano revestido pelo supressor, que é a versão S3 Suppressor da Stoeger, que vai proporcionar muito menos barulho para os seus disparos e um tiro extremamente confortável. A RX20 é uma carabina Spring e tem um Gazan instalado de 65kg. Ela conta ali com um gatilho em polímero e uma trava de segurança aqui logo atrás do trilho do equipamento. Falando agora em potência, a nossa Stoeger aqui atinge uma velocidade média de 244 metros por segundo no calibre 5.5, que vai dar aproximadamente ali 800 FPS. Seu comprimento do cano é de aproximadamente 36cm, seu comprimento total é de 112cm e ela tem um peso de aproximadamente 3kg. Se você quiser ver mais detalhes dela, como o preço e outras especificações técnicas, além do vídeo, eu também vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha mais informação dessa carabina. E em quarto lugar da nossa lista nós temos uma carabina que, na minha opinião, é simplesmente incrível. Galera, eu estou falando da Gamo Roadster IGT 10X. A Roadster é uma carabina linda e extremamente bem trabalhada, com uma coronha super confortável, um peso muito bem balanceado e com todas as tecnologias de uma carabina top de linha da Gamo. Eu também já fiz um vídeo dela e um canal parceiro nosso, que eu vou deixar o link no card aqui para vocês assistirem e verem mais detalhes da carabina. Mas vamos dar uma olhada aqui nela para vocês. Primeiro, soleira emborrachada com tecnologia SWA, coronha em polímero, coronha vazada estilo thumb hole, trilho de 11mm, tecnologia triple R, beleza? Aqui o cano é todo revestido em polímero e ela conta com um moderador de ruído na ponta do cano que vai diminuir o barulho dos seus disparos. Além de contar com alça e massa de mini fibra óptica de forma extremamente fina, o que vai melhorar muito a sua precisão. Essa carabina conta com o Gazan e a tecnologia de gatilho CAT padrão da Gamo. Mas o grande diferencial da Roadster, que já está no nome dela, de 10X, é que ela acompanha o magazine para até 10 chumbinhos para que você efetue praticamente 10 tiros sequenciais. É muito simples aqui em cima, a gente só puxa essa parte aqui e tira o magazine, beleza? Vocês vão ver a imagem do magazine aí agora na tela. É um magazine muito bem feito, extremamente fácil de se utilizar, que você insere os 10 chumbinhos e ela é uma carabina spring padrão. E aí toda vez que você engatilhar a carabina, o magazine vai jogar um chumbinho para dentro do cano, você vai voltar e efetuar o disparo. E você consegue fazer esse movimento ali 10 vezes sequencialmente, efetuando 10 disparos praticamente seguidos. A Gamo Roadster atinge uma velocidade média de disparo de 268 metros por segundo, que vai dar aproximadamente 879 FPS no calibre 5.5. Seu comprimento do cano é de 51 centímetros, seu comprimento total é de 118,5 centímetros e ela tem um peso de aproximadamente 3,6 quilos. Com certeza a Gamo Roadster é uma das melhores carabinas springs que eu já utilizei. Se você quiser ver o preço dela e outras especificações, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora, bora para a próxima. E agora em terceiro lugar da nossa lista, nós temos a Gamo Gemagno 1250 IGT. Essa carabina que é considerada uma das carabinas springs mais potentes do mercado, se não for a mais potente de todas. Particularmente ela é a minha carabina preferida da Gamo. Ela é uma carabina que tem um excelente desempenho, uma potência altíssima e uma ótima precisão. Além do que, o seu corpo é muito bem trabalhado, ela conta com uma coronha em polímero de altíssima densidade, estilo thumbhole, solena emborrachada, padrão SWA, trilho de 11 milímetros, alça em massa de mini fibra óptica, cano completamente em metal. Ela tem também aqui algumas ranhuras, algumas texturas na verdade, na sua coronha que melhoram muito a sua empunhadura. O peso dela, cara, é muito bem balanceado, ela tem uma empunhadura extremamente confortável e um gatilho padrão CAT. Além do que, ela também conta com a tecnologia de Gazan de aproximadamente 80 kg IGT da gama. Se você quiser dar uma olhada na Gemagno em ação, a gente gravou um vídeo dela também, vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem, beleza? Ela atinge uma velocidade média de aproximadamente 355 metros por segundo, o que vai dar em média 1164 fps, isso no calibre 5.5. O seu comprimento do cano é de 50 centímetros, seu comprimento total é de 121 centímetros e ela tem um peso de aproximadamente 3,16 quilos. Gemagno 1250 Mach 1 da gama no calibre 5.5, guarda esse nome porque com certeza você ainda vai ouvir falar dessa carabina aqui. E agora dentro da nossa lista acabaram as carabinas Springs, agora vamos passar para o próximo nível que são as carabinas PCPs. E em segundo lugar da nossa lista nós temos uma PCP com um ótimo custo-benefício. Galera, eu estou falando da TR900S G2 da Artemis no calibre 5.5. Essa carabina que chegou para a gente recentemente, inclusive tem um vídeo fresquinho que saiu semana passada no canal, beleza? Um review e teste dessa carabina que vai lá assistir depois que você terminar de ver esse vídeo. É uma carabina extremamente confortável, prática de se usar e com um ótimo desempenho. Por ser uma carabina PCP, os seus disparos não tem recuo, não tem vibração na carabina, o que vai fazer com que os seus tiros tenham muito mais precisão. Além do que também você vai ter disparos extremamente confortáveis com o seu equipamento. A nossa PR900 conta com uma soleira emborrachada, gatilho em metal com trava de segurança manual, ferrolho lateral em metal, alça e massa de mira, trilho de 11mm e aqui na ponta do cano a gente tem um supressor de ruído que vai diminuir bastante o barulho dos seus disparos. Por ser uma carabina PCP, ela tem a função multishot, acompanha aqui um magazine com capacidade para até 7 chumbinhos, que para você efetuar os disparos é muito simples, você só precisa fazer o acionamento através do ferrolho lateral, inserir o chumbinho, voltar o ferrolho e apertar o gatilho que a sua carabina vai efetuar um disparo. Sua velocidade média de disparo é de 244 metros por segundo, que vai dar aproximadamente 800 FPS. O seu comprimento total sem o supressor é de 92 centímetros e com o supressor aqui na frente é de 104 centímetros. E o seu peso é de aproximadamente 2,2 quilos. Uma ótima carabina aqui para quem quer ter a sua primeira PCP que tem um excelente desempenho e um ótimo custo-benefício. Inclusive, se você quiser ver o preço dela, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você conferir. Bora agora para o nosso primeiro lugar. E agora para finalizar, em primeiro lugar da nossa lista, eu trouxe aqui para vocês a Rossi R8 Standard Black no calibre 5.5. Essa carabina aqui que é monstruosa, cara, com design extremamente robusto, arrojado, uma carabina de fato linda. A gente já fez também o review e o teste dela aqui, o teste de tiro. Eu vou deixar o link no card para você dar uma conferida se você quiser, mas vamos dar uma passada nos detalhes dela para vocês. Primeiro, sua coronha é produzida em fibra de nylon de altíssima densidade, uma coronha extremamente bonita e resistente. Ela conta aqui na parte inferior com dois suportes para a bandoleira. Ela tem uma soleira emborrachada, tem um cano aqui gigantesco de aproximadamente 66 centímetros, alça e massa de mira. Sendo que a massa de mira é em fibra óptica e a alça de mira tem regulagem de altura e lateralidade. A R8 Black é uma carabina extremamente potente, cara. Ela vai atingir ali uma velocidade média de 350 metros por segundo, o que dá aproximadamente 1148 fps no calibre 5.5. Segundo informações do fabricante, ela tem uma autonomia média de 100 disparos com o cilindro cheio, o que é muita coisa quando comparada a outras PCPs do mercado. Ela acompanha dois magazines com capacidade para oito chumbinhos cada um. E a grande vantagem dessa carabina aqui é a sua dupla ação. Você pode engatilhar a sua R8 através do cão traseiro aqui, ela tem um cão, você só precisa puxar ele, engatilhar e apertar o gatilho para efetuar um disparo. Ou você pode usar a ação semiautomática dessa carabina. E realmente é semiautomática. Para disparar, você só precisa apertar o gatilho. Toda vez que você apertar o gatilho, a carabina vai efetuar um disparo. Isso é extremamente prático para você que quer fazer disparos sequenciais, ou seja, um após o outro. Como eu já disse, o comprimento do cano da R8 é de 66 centímetros. O comprimento total dessa carabina é de 110 centímetros e ela tem um peso de aproximadamente 3,66 quilos. A R8 tem muita coisa dela para a gente falar detalhadamente desse vídeo, então eu recomendo mesmo que vocês assistam o review se você tiver interesse. E se você quiser ver preço e outras informações técnicas desse modelo, eu vou deixar o link na descrição para você acessá-la lá no nosso site e qualquer outra carabina que a gente mostrou no decorrer desse vídeo também. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar direto com os nossos especialistas lá pelo chat do site que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nossa lista. Você acha que faltou algum modelo? Você colocaria algum modelo? Mudaria a ordem? Cara, deixa aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber e trocar uma ideia contigo, beleza? Do mais é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade dos vídeos aqui da Desprofil. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Um abraço, até a próxima e valeu!